Essa atividade pede para determinar o valor da incógnita. O que é a incógnita? Das letrinhas que estão presentes nessa equação. Vamos lá? Então, nós iremos... Do lado esquerdo é o primeiro membro, do lado direito significa o segundo membro. Então, do lado esquerdo nós iremos passar o X e do lado direito vamos passar o 30. Lembrando que quando trocamos de membro devemos trocar também o seu sinal, ok? Então, agora nós poderemos efetuar a operação aí. Menos X é igual a menos 18, né? 30 menos 12. Agora nós iremos multiplicar por menos 1, porque essa incógnita sempre irá ficar positiva, né? O sinal que acompanha ela, o número não, tá bom? Então, X aí é igual a 18. A letra B, nós temos 2X mais 7 igual a 12 menos 3X. O 7 nós vamos passar para o segundo membro e menos 3X para o primeiro membro. Lembrando, mais uma vez, de trocar o sinal. 2X mais 3 igual a 12 e agora o 7 irá se transformar em menos 7. somando 5X é igual a 12 menos 7, 5. X é igual, eu vou pegar o 5 que estava multiplicando, ele vai passar dividindo agora. Operação inversa. X é igual, 5 dividido por 5, 1. Letra C, M menos 20 é igual a 6M menos 5 menos 2M. Então, vamos trocar de membro aí quem for necessário. ficará M mais 2M menos 6M no primeiro membro e no segundo membro, 5 mais o 20 que veio do outro lado. Sempre trocando os sinaizinhos, ok? Se eu somar 2M com M, eu terei 3. 3 positivo com 6M negativo, ficará menos 3M. É igual a 20 menos 5, 15. Multiplicando por menos 1, 3M é igual a menos 15. Agora, o 3 te passará dividindo esse 15 aí. Então, M será igual a menos 15, menos 5, perdão. Letra D, nós temos aí a incógnita P. Então, vamos lá. Primeira coisa, tirar quem está dentro do parênteses. multiplicando aí, né, 2 por P e 2 por 8. Então, 10 é igual a 20 menos 2 vezes P, 2P, menos 2 vezes 8, menos 16. Agora, nós iremos trocar de membro o menos 2P e o 10. Iremos trocar o sinal deles também. 2P, 2P, é igual a 26 menos 16, menos 10. Se nós somarmos isso aí, vai dar o quê? Zero, né? 26 menos 16, 10, menos 10, zero. Passo dividindo, zero, dividido por qualquer coisa, zero. Então, P aí vai valer zero. Letra E. Nós temos aí a nossa incógnita Y. Nós iremos tirar tudo do parênteses. Então, menos 4 vezes 5 e menos 4 vezes menos Y. Teremos menos 20 mais 4Y igual a zero. Vamos trocar o menos 20 de membro. E agora, passaremos o 4 dividindo o 20. Y é igual a 5. A letra F, a incógnita, é a D. A letrinha D. Para isso, nós iremos tirar tudo do parênteses aí, fazendo a multiplicação. 2 vezes D. 2 vezes menos 6, menos 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 2D, menos 8D. Então, o menos 8D vai passar por outro lado. E o menos 12 para o segundo membro, né? Então, 2D mais 8D é igual a 16, né? Repetindo. Mais 12. Então, aí nós teremos essa soma aí. 10D é igual a 28. Agora, o 10 vai passar dividindo. 28 por 10. Você pode colocar 0... Desculpa, 2,8. Ou então, fazer uma simplificação aí com a fração. Ok? Eu vou mostrar com a simplificação da fração. Então, dividindo por 2, 10 quinto. Não, 14 quintos. Então, o meu D aí é 14 quintos. Ok? O número 3 fala de uma cobrança pelo plano mensal de uma operadora de celular feita de seguinte forma. R$ 45,00 de taxa fixa, mais R$ 0,80 por mensagem enviada e R$ 1,20 por minuto de ligação. Se em um mês o usuário desse plano enviou 32 mensagens, sua conta mensal foi de R$ 208,00, Qual foi a duração total em minutos de ligações feitas por ele neste mês? Então, para mensagem, mensagem SMS, eu vou usar a incógnita S. Para ligações, eu vou usar M, porque eu vou querer saber de minutos. Combinado? Então, como vai ficar a nossa equaçãozinha aí? Então, ficará R$ 45,00 fixo, mais 0,8 vezes S, né? Das mensagens, mais 1,2 dos minutos, igual a R$ 208,00 e R$ 0,60. Então, agora nós vamos substituir o Szinho aí. 45 mais 0,8 vezes 32 mensagens, mais 1,2 minutos, igual a R$ 208,00 e R$ 60,00. Agora, nós iremos realizar a multiplicação. 45 mais 0,8 vezes 32, 25 e R$ 60,00, mais 1,20, 1,2 M, igual a R$ 208,00 e R$ 60,00. Agora, o que for números, nós iremos passar para o segundo membro. Somando aí, deu 70,6, mais 1,2 M, igual a R$ 208,00. No primeiro membro, 1,2 M, igual a R$ 208,00 menos R$ 70,00, 1,2 M, é igual, fazendo essa subtração, R$ 138,00. Agora, nós iremos fazer a divisão de R$ 138,00 por R$ 1,2. Dividindo R$ 138,00 por 1,2, teremos 115, essa pessoa teve 115 minutos em ligações.